Música Filho, vem pra cá. Vem. Filho, você tá chateado comigo? Pai, eu não quero falar com você. Pai, filho, não faz isso comigo. Pai, eu fiquei lá no cinema esperando e você nem apareceu. Nem na saída. Eu sei, filho, mas eu quero te dizer o que aconteceu. O Joãozinho tava doente. O teu irmão tava com o maior febrão. E aí até ele ficar bom, eu tive que ficar lá esperando. Perdi o horário, por isso que eu não fui te encontrar, entendeu? Precisava jogar isso na minha cara? Precisava? Brincadeira. Por que você tá tão bravo, filho? Eu tô te dizendo, foi por causa do teu irmão que eu não fui ao cinema com você. Você me deixou com mais raiva, sabia? Pra ele você dar atenção e tudo mais. Pra mim você não dá nada. O que é isso, filho? Não fala uma coisa dessa, tá sendo injusto comigo. Nós já conversamos sobre isso. Pai, não adianta. Eu estou com raiva assim porque você deu o bolo em mim. O que tá acontecendo aqui? Há quantas vezes eu vou ter que te lembrar que você não tem mais direito a ver o seu filho? Aconteceu muito bem disso. Agora você precisa ficar repetindo a saladainha no meu ouvido todo dia. Será que agora eu posso me despedir do meu filho? Você que não pode ver o Felipe, como é que você me manda embora da minha casa? Eu não tô mandando, eu tô pedindo, tá? Porque eu não sou grosso, arrogante, blaséu como você. Por quê? Você vai me tirar a força daqui? Não, pai, não vai esquentar a cabeça, não vai fazer besteira. Tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem, pode deixar. Não, pai, você tá errado, você não pode desobedecer ao juiz, vai embora. Tô errado sim, meu filho. Sabe por que eu tô errado? Porque eu amo você, é por isso que eu tô errado, não é? Mas por que você não some daqui, hein? O que que é? Você vai me expulsar daqui por acaso? Eu não preciso disso, eu vou chamar a polícia. Não, não faz isso, não faz, pelo amor de Deus, não faz. Então você vai entrar comigo agora, e você, Edu, vai embora. Vai embora, pai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Filho, foi por causa do teu irmão que eu atrasei, viu? Viu, filho? Onde já se viu aproveitar que eu tava trabalhando pra ir se encontrar com seu pai? Como é que você quer que eu confie em você assim, Felipe? Mãe, eu não fiz por mal, eu tava com saúde do meu pai. Eu não quero ouvir desculpas. Isso que você fez não é bom nem pra você e nem pro Edu. Ele tá prestes a responder na justiça por ter desobedecido uma ordem judicial. Pensa bem antes de você fazer isso de novo. Tá? Tá vendo? Bem feito. Levou uma bronca da sua mãe e ainda levou um cano do seu pai no cinema. Eu disse pra você que quando seu irmãozinho nascesse, o seu pai ia te esquecer, eu disse. Tá aí. Agora aguenta. E olha, a coisa só vai piorar. Porque depois que o seu irmãozinho crescer, aí é que você não vai existir mesmo pro seu pai. Tá chorando? Tá chorando, moleque frouxo? Não. Tchau. 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 Tchau, tchau.